Música Salve salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption Online E galera, vim trazer um esquema aqui pra vocês dar uma upada no level legal aí tá Eu postei um vídeo há um tempo atrás que é um vídeo que você consegue equipar bastante level Mas porém você tem que estar no level 16 tá Só no nível 16 que você consegue fazer aquele esquema Então eu prometi trazer um pra quem tá começando Esse aqui dá pra você fazer do zero tá Então se você tá no nível 1 você já pode fazer esse esquema que eu vou mostrar pra vocês aqui agora tá E se você estiver acima do level 16 Vocês fazem outro esquema que eu vou deixar na descrição que dá muito mais do que esse Esse aqui é muito bom também mas o outro é bem mais do que esse tá Esse aqui ele é mais pra quem tá começando mesmo aí beleza Mas é insano também Bora lá galera Vocês vão colocar a carroça bem nesse local aqui ó E vão travar aquela escada ali como eu fiz ali E vão vir nessa localização aqui ó tá vendo Beleza É aqui em Sand Nims e aqui nos trilhos do trem Tá É só colocar a carroça ali da forma que eu coloquei De forma que ela tampa a escada tá Olha lá ela tá tampando a escada aqui ó Então os polícias não vão conseguir subir aí Então o que que você vai fazer agora Você vai pegar e vai matar o cavalo Infelizmente a gente vai ter que sacrificar o animal aqui Não vai ter jeito Depois disso você mata alguns NPCs pra alarmar a polícia Mais alguns aí Beleza Assim que você alarmar que você percebeu que você alarmou a polícia Você vai subir aqui ó tá E vai ficar aqui galera E aqui é o seguinte aqui Você vai executar eles aqui da forma que você quiser tá No começo você pode usar a faca Que o número de NPC que vai subir é pouco Depois de um tempo aconselho vocês a usar a pistola tá Até com a faca fica um pouco mais lenta aí pra você tá executando Mas no começo você pode usar a faca tranquilo Aqui ó Que não vai ter problema Pula aqui você já executa ele tá Você pode ir saqueando eles Pode ir aproveitando aí pra pegar bala Enfim tá E vai E como no começo você usa a faca Você ganha os 5 XP de execução Mais o 10 de corpo a corpo Depois você vai usar a pistola E você vai ganhar os 10 de execução também tá Mas no começo eu acho mais tranquilo usar a faca Porque você não gasta bala Mas vai chegar uma hora que vai ter muita NPC aí E você vai precisar usar o revólver tá bom Mas por enquanto aqui ó É só ir executando tá vendo lá Ganha 5 de matou E depois você ganha mais 10 de execução Galera muito top tá Se você tá no começo aí você vai conseguir level rapidamente Usando esse método Enfim galera esse método aqui é topzera Então merece mesmo aquele like pra dar aquela fortalecida Se possível compartilha o vídeo aí pra tá ajudando o canal E aí Enfim galera, era isso Se você morreu alguma vez, a carroça ainda continua ali no local É só você alarmar as polícia e subir de novo, tá? E já era Galera, espero que o vídeo ajude vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais